Fala pessoal, Diegoira Games aqui, tudo bem com vocês? Trazendo para o canal mais um vídeo de dicas e ofertas de jogos de todas as plataformas PC, Xbox e Playstation também. Vamos dar uma olhada nas ofertas dessa semana que entrou e jogos também que estão grátis para você estar podendo resgatar e estar jogando com seus amigos ou até solo também. Beleza? Então sem enrolação galera, bora para a vinheta e vamos lá! Fala pessoal, muito bem-vindo para você, para você mulher, para você homem que está aqui no meu canal e veio parada de paraquedas aqui. Quem não me conhece, eu sou Diegoira Games e aqui nesse canal sempre trago dicas de macetes de jogos e além de trazer também gameplays variadas e engraçadas com memes também. Galera, essa semana eu estou trazendo para vocês algumas ofertas que eu achei interessantes aqui, da Playstation, Xbox e para a galera que joga no PC também. Vamos começar aí com o Playstation. Essa semana entrou a semana Gold Week, porém ainda tendo aquela semana do desconto de 75% de jogos também, chegando até 80% em alguns casos também. Só que essa promoção que eu vou falar agora, a primeira, ela vai até amanhã, né? Às 4 horas da manhã. As outras da Gold Week que entrou essa semana vai até dia 12 de maio, tá? Então começa a partir de hoje até 12 de maio. Mas vamos falar da primeira que se encerra amanhã com alguns jogos ainda que estão em oferta para vocês. Então vamos começar aí. Então galera, começando aqui, vou começar com Sonic Forces, né? A edição aí standard. Ela está com 50% de desconto e vocês podem ver aí que está saindo aí de R$ 79,90 por R$ 39,90, né? Esse jogo é bem legal, é um jogo bacana, dá para você se divertir, dá para você jogar ele online e também dá para você jogar assim, tá? Seguindo aí, vamos para a próxima linha. Na sequência eu vou trazendo aí a Waste Combat 7, Skyl Novo, né? É um jogo também muito legal aí da Bandai Namco. Cara, eu peguei ele, zerei esse jogo, terminei a campanha dele, são 20 missões, o jogo está bem legalzinho, né? Tem alguns pontos a desejar, se a gente sabe disso, né? Mas porém é um simulador aí de arcade, né? Para avião de caça, de combate. As missões são muito bacanas e relembrou muito a nostalgia de quem jogou as primeiras aí, né? Eram as do Ace Combat, o Ace Combat 1 do Playstation 1, né? Então até o Ace Combat também, o 5 também do Playstation 2. Então quem jogou, né? Vai se identificar muito com o jogo e está bacana. O preço está bem legal, está com 85% de desconto, está saindo de R$249,00 por R$37,48. Então se você gosta desse tipo de jogo e quer comprar aí, aproveita que até amanhã, dia 28 do 4, né? Ele vai estar valendo essa promoção também. E para você que quer pegar também a versão Deluxe, né? Para o Playstation 4 e Playstation 5, ele está saindo aí de R$349,00 por R$52,48. É legal para quem gosta da aviação, para quem gosta de simulador também. Lógico que perde para a Microsoft, com certeza, né? Hoje que é um forte é o Flight Simulator, um dos melhores simuladores que tem aí da Microsoft. Mas para quem é da Sony e não tem a oportunidade de ter um PC, quer jogar um jogo de simulação de combate real de caça, né? Uma simulação, aí para vocês aí, Ace Combat 7 Sky Note. Outro jogo também aí que está saindo bacana também, com um preço muito legal, é o Mortal Kombat 11, né? Ele está com 80% de desconto, está saindo de R$199,00 por R$39,98. É um jogo legal, né? Para quem gosta de jogar, quem é fã da saga também do Mortal Kombat, como eu, né? Pô, tem vários aí personagens também. Tem o Exterminador, tem o Rambo, né? Tem o Robocop, tem o Spawn, o Cidade do Inferno. Além disso, dá para você jogar também online, também com seus amigos, também. Ele também tem o Cross, né? Que é multipataforma. Então dá para você jogar e está saindo com um preço legal, de R$199,00 por R$39,98, né? Também tem um pacote também, que ele está ali, o Ultimate, também está saindo de R$199,00 por R$39,99. Que aí adicionado vem o Rambo, né? Vem o Robocop, Shansung, Exterminador e vários outros aí personagens também da saga do Mortal Kombat, tá? Vamos agora para a sequência. Agora eu vou entrando aqui nessa parte da semana de ofertas imperdíveis, tá? Eu não vou falar todos os jogos aqui, porque tem muitos jogos legais. Mas alguns que me chamaram a atenção, que está barato, né? O Need for Speed Heat está de 80% por R$55,79. Ele está com 80% de desconto. É um jogo legal, é a versão deluxe também. Então você que tem o Playstation 5 e o Playstation 4, né? Você pode comprar agora o seu Playstation 4. Para fazer depois ali, quando você tiver uma condição de comprar o Playstation 5, vai estar com o jogo ali, salvo na sua biblioteca, com a sua conta da Playstation, tá? É um jogo bacana. Para quem é fã também da saga do Need for Speed, né? Vale a pena. Muito parecido com o Payback. Temos aí também The Crew, né? Ou a edição aí também Special Edition, né? Edição especial. Tá saindo de R$229,57,47, né? A promoção dele já entra já na Gold Week. Ele vai até 12 de 5 de 2022. Vamos lá. O Doom também tá saindo aí de R$199,99 por R$99,75. Temos também, né? O Battlefield 4 aí, que tá com 60% de desconto. Saindo de R$99,50 por R$39,80. Né? É um jogo bacana também. Na época, quando ele saiu, é um jogo bem hypado, né? Pra mim, assim, um dos melhores Battlefield foi o Battlefield 3. Ou melhor, o 2, o 3 e o 4. Partindo então aí pra Gold Week, a Semana de Ouro, né? Temos aí na versão Deluxe, que parece 4, parece 5. Resident Evil Village, né? Ele tá aí saindo com 40% de desconto, de R$299,00, saindo por R$179,40, né? É um jogão. Eu aconselho pra quem não jogou muito, né? Quem não jogou esse jogo e ainda não teve a oportunidade de pegar ele. Temos também o Dragon Ball Fighters. Né? Ele tá saindo aí de 85%, tá? De R$249,00 por R$37,48. É um jogo top, né? Pra quem é fã, né? Da saga do Dragon Ball. Vários personagens também. O jogo aí tem o modo história, né? Tem incríveis aí recursos online também. Dá pra você jogar partidas ranqueadas, salas interativas. Partidas com 6 jogadores. Também dá pra você montar uma equipe e jogar 3 vs 3 também, né? Então aí, né? Entrou nessa semana também na Gold Week aí, nessa super promoção. Vamos, galera, agora indo pra parte aí dos computadores, né? Essa semana aí a Epic tá dando aí um de dois jogos grátis. Tá saindo aí. É o Amnesia Rebirth. É um jogo aí que tá gratuito. Ele era R$57,99 na Epic. Mas tá saindo gratuito aí. E a promoção termina dia 28,04. Então corre lá na Epic. Você que não tem, mesmo que você não tenha um PC bom, aproveita, pega esse jogo aí. Então entra lá na Epic e resgate ele. Vamos para o segundo jogo também que tá grátis também na Epic. Riverbond. O Riverbond, né? É um jogo cooperativo aí divertido e frenético de 1 a 4 jogadores, né? Ambientado em um mundo voxel. Impressionante. Embarque uma jornada heróica pra completar missões, combater inimigos adoráveis e esmagar tudo pequeno clubes, né? É um gênero dele, é uma ação e aventura. Um jogo indie, né? É um jogo indie aí meio estilo... Pra quem gosta, né? Desse tipo de batalha, né? Um jogo indie. Lembra um pouco a dinâmica do LoL, né? Aqueles jogos MMO. Então, você que gosta desse tipo de jogo, né? Aproveita aí e também resgate ele na Epic Games. Alguns jogos e promoções aí que estão na Epic, cara. Um deles aí que eu vou citar pra vocês, tá? É um jogo aí que a galera gosta muito de jogar, tanto pra fazer live ou até jogos solo também, que é o Dead by the Light. Ele tá saindo bit 4,99, tá? Na Steam também ele tá esse mesmo preço também. Então, se você usa Steam ou você usa Epic, um dos dois, qualquer um, não tem problema. Ele tá saindo esse preço, né? Tem também o Days Gone também, de 199 para 99. A gente tem aí também o Watch Dogs Legend, né? Tá saindo de 349, a Gold Edition, edição de ouro, por 115, né? Tem também o Alien Isolation, tá? De 179 por 44,75 reais. A versão do Watch Dogs Legend, né? A Stand, tá saindo de 32 reais, né? De 249 por 82. Temos aí também as franquias do The Walking Dead também, que estão saindo com um preço barato. Na Steam aí, temos alguns jogos que estão sendo recomendados em destaques, né? A gente começa aí com o Dragon Ball. Então, aí tem o MotoGP 22, Sekiro também, ele tá saindo aí com desconto também. Começando na Steam, galera, a gente começa com esse jogo que é um jogasco. The Witcher 3, ele tá com 80% de desconto. Tá de 99 reais por 19,99. Tá muito barato. O jogo de PC, meu, tá baratíssimo. Você não vai contar esse preço nenhum aí, plataforma de console. Ah, temos aí também o Dragon Ball Z Kakarot, que tá saindo de 249,72. Bom, e jogos gratuitos na Steam, né? Nessa semana aí não teve nenhum. Ah, porém tem as promoções aí, né? Que tá saindo. Então, temos aí o Sekiro, né? Que ele tá saindo de 199,99. Tem o The Odds Pro Online, né? Ele tá saindo de 245. Tem o Witcher 3. Temos Resident Evil Village também, que tá de 89,99. Dead by the Light por 24,99. Mesmo preço da Epic. E o DayZ, né? Eu levou uma edition também, de 144,4 por 82. Rei Arthur, né? De 84,99 por 76. Dragon Ball Z, The Walking Dead. E Crash Band Corp. Todos esses abaixo de 70 e 80 reais. Tá? Tão com uns preços bem bacanas. Então, dá uma corrida na Steam. Você que tá querendo comprar algum jogo nessa semana, né? Aproveita aí os descontos que tá tendo essa semana da Steam e da Epic Games, tá? Pra galera do PC. Só que lembrando, na Epic tá tendo aqueles dois jogos lá. Rebirth e Riverbond. Pra quem aí tá com o aplicativo da Epic. E resgatar o jogo até amanhã, tá? Bom, e pra galera do Xbox, da Microsoft, né? Vamos começar aí com os jogos dessa semana. Temos o GTA V Online por 53,95. Firecrack por 50%, por 139. Little Nightmares 2 por 89,95. Cobra Kai, 36. Temos o Waste Combat por 62,50. Também temos aí todas as sagas Assassin's Creed. Vários jogos da saga. Com a mega promoção aí. Jogos por 74, 49, né? 18 reais também. Promoções tops. Também temos também na parte dos arcades também. Jogos indies e aventura. Jogos de plataformas anteriores também. Do 360. Com os preços aí também abaixo de 10 reais. Pra galera da Microsoft também. Então, se você quer esgatar algum jogo lá. Que eu já vi aqui que tem o Bully. Jogos que estão com preço bacana pra você da Microsoft, beleza? Na parte do Dragon Ball também temos aí todos os Dragon Ball com preço também bacaníssimo demais. Dragon Ball FighterZ, né? Como eu falei também lá na questão da Playstation. Também aqui na Microsoft também tá com promoções também. Então, tem o Dragon Ball Chinoverse 2. Tem o Dragon Ball Chinoverse 1. Temos também a linha do Far Cry também. Os Far Cry 5, o Far Cry 6, né? O Far Cry Primo, né? Tá também com desconto aí pra você também que é da Microsoft. Bom, galera. Então, basicamente é isso, né? Essa semana aqui foi uma semana não muito forte, né? Entrou sim algumas ofertas. Também temos aí a Epic que deu dois jogos também. Provavelmente vai virar o mês agora, né? Esse dia 28 agora. Vai vir nove jogos na Epic, né? Vou estar anunciando aqui também no canal. Mas assim que tiver alguma notícia melhor, né? Alguma coisa que estiver entrando aí, eu trago outro conteúdo aqui pra vocês no canal. Se você gostou então, amigo, já deixa aquele joia pra gente pra fortalecer o canal. Não deixe também de se inscrever pra dar aquela fortalecida no canal. E claro, né? Se você tiver sugestões também, pode deixar aqui nos comentários que eu estarei lendo todos. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Me sigam nas redes sociais, Diegoira Games, Instagram e Facebook. E valeu! Fui!